Mais forte, mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Salve gente Começando mais um vídeo aqui no meu canal Gabriel Osório aqui O que? O que? Se inscreva no canal No link da descrição do canal do Osório Vamos dar uma força para o meu canal Pegar 10k Fechou? Tamo junto E também curte o vídeo e segue no Instagram Vai estar aparecendo aí embaixo Segue lá que vamos bater com vocês Então galera O vídeo de hoje é assim Beijo ou tapa Como é que vai funcionar a brincadeira Eu vou amarrar o olho dele Com essa cueca Oxi Eu vou botar a cueca dele assim E vou mostrar uma parte do meu corpo Aí eu vou falar Beijo ou tapa Se ele falar tapa Ele vai ter que bater no lugar Se ele falar beijo Ele vai ter que beijar no lugar Ai eu começo Eu ganhei eu pedi ir para o otário Beijo ou tapa Ah fechou Ah fechou Beijo ou tapa Fech você é traiçoeira Eu não estou vendo não Beijo ou tapa galera Tapa Tapa para começar Então vai lá Pode bater Beijo ou tapa Beijo ou tapa Beijo ou tapa Beijo ou tapa Você me mostrou com a câmera Vou mostrar pra mim Beijo Beijo? É bitter Eu não entrei Ai, caralho. Pera aí, deixa eu te ajudar aqui. Porra, meu oito é pra agora. Vai pra reta assim também. Não tá falando. É que é ladrão, galera. Não tá falando. Vixe aqui, mano. Cadê? Começou o moço na bunda já. Beija o tapa. Ai, viado. Vê, se for sua boca, eu não vou beijar nada não. Não sei, filho. É brincadeira. Ainda você tá brincando aqui? Trai fora, dois. Vai, tio. Vai logo. Beijo. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá louco. Puxa lá. Eu mostrei na casa. Nossa. Não é? Não é? Olha, galera. Pega bem. Pega bem assim pra galera. Vem pegando. Não, gente. Ah, filho. Olha, galera. Pega um beijo aí. Olha, galera. Fê, você tá zoando. Não tá zoando não, Fê. Vai ver depois. Vai. 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 Beijo ou taco? Beijo. Sou vaco, Fê. Ah, Fê. É sério, Fê. Tá doido, é? Não, Fê. É sério. É? Mentira, Fê. Boa aí. Boa aí. Você não mostrou o sovaco? Eu passei por quê? Pelo abuso. Boa aí. Agora vai. Ah, meu Deus. Vai. Não, a gente não dá. Não, não dá? Quer ver, não dá. Tá rapadinho aí. Eu só tenho que pegar lá. Mas não vou fazer isso, não. Tá rapadinho. Prazer. Nossa, Fê. A gente também vai hoje. Véio? É. Deixa eu ver. Não vai cheirar. Só tem que beijar, só. E aí? E aí? Tá bebendo. Mentira, seu cheiro é azul. Ô, Mabinho. Vai. Deixa eu botar aqui seu ladrão. Vou escolher um lugar bem engraçado. Agora eu tô vendo, cara. Eu não sabia que eu tava ali. Vai pra lá. Vai pra lá. Beija ou tapa? Tá dando pra ver. Tá dando. Tapa. Tapa? É. Não, Fê. Ué. Que que é? Tapa não. Vai doer. Que que é? É. Aaaaah. Sua. Putsu. Não é homem. Sabe como isso dói. Vai lá, gente. Beijo ou tapa? Tapa Você viu, feio? Antes que a gente não tapa ainda Ai, nossa Beijo ou tapa? Beijo ou tapa, escolhe? Tapa Que tapa? É tapa porque você acha que eu sou bobo? Porque você ficou falando Por que você não escolhe beijo ou o que? E agora você pegou pesado, eu acho Beijo no rosto Beijo no rosto Se escolhe é tapa Tapa O que? O que? Você está botando a mão em cima? Bate 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 Eu sei É eu De novo eu coloquei pensando meu ué caiu beijo ou tapa? beijo nossa gostei do que é um negócio oh meu Deus tu tava vendo o que eu to fazendo o cara dando pra lá o que? sai beijo ou tapa? não vi beijo ou tapa? beijo ou tapa? calma nossa 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 beijo vai beijo mata oxe tá louco? brincadeira você é mentiroso hein não vou vei sai fora deixa aqui 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 vai beijo não é aqui aqui analista que que isso? vai logo b beijo ou tapa? tapa não vi não o que você escolheu? na bunda que eu? oxe cara você escolheu agora que eu bati? aham que eu? vai lá vai voar beijo ou tapa? tapa? não bate bate é é então galera esse foi o vídeo pro canal beijo galera esse foi o vídeo pro canal deixa seu like aí se você gostou compartilha com as amigas e com as amigas seguem o Anelista até o próximo vídeo